Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Boa terça-feira, que você tenha uma terça-feira iluminada. É de manhã, mas quem sabe é a hora que você vai ver esse vídeo, na época que ficará nas redes sociais. Então, eu desejo que você tenha um dia repleto da graça de Deus. Não importa o horário em que você esteja conversando a ver esse vídeo, mas que Deus te abençoe. Vamos para a palavra de Deus, vamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para a escuta da palavra de Deus, evangelho do dia. Vamos lá, o evangelho de hoje, desta terça-feira, se encontra em João, capítulo oitavo, versículos 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, Quem és tu, então? Jesus respondeu, O que eu vos digo desde o começo? Tem muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que me ouviu da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiver deselevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus falava assim, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E amados, a palavra de Deus desta terça-feira nos mostra Jesus em plena ação missionária. Ele falando, ele conversando com as pessoas. É uma sequência daquilo que nós ouvimos no Evangelho de ontem, quando as pessoas estavam ali a fim de atirar pedras em uma mulher que tinha acabado de cometer o adultério, que estava cometendo o adultério, tinha sido apanhada, pegue em adultério e leva até Jesus para que ele pudesse condená-la. E ele começa, então, hoje, dizendo, eu parto, eu parto para junto do Pai. Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados. Seria aquele pecado da ignorância. O Evangelho de hoje nos apresenta isso também. Fala-nos desse pecado de não querer acreditar, de não perceber os sinais de Deus. E os judeus não conseguem acreditar em Jesus. Ele já tinha declarado, eu sou, eu sou, isto é, Deus de Deus. Ele é de Deus. Não acreditando, Jesus é o eu que sou. Ou seja, eles não alcançariam a salvação definitiva. Não acreditando em Jesus, não poderiam jamais alcançar a salvação definitiva. oferecida por Jesus a que ele mesmo é levado numa cruz. Então, ficaria devendo alguma coisa. E os judeus, eles hostilizavam Jesus quando ele dizia que ele era filho de Deus, que ele vinha da parte de Deus. Não, impossível. Nós sabemos de onde ele veio. Nós conhecemos o seu pai, aquele pobre, é José, que mexe na carpintaria. Nós conhecemos a sua mãe, os seus parentes, foram todos aqui conosco. Quando vieram o Messias, nós não saberemos de onde ele era. Então, fechavam os seus olhos diante de uma realidade, acreditando que Jesus não era o filho de Deus. Talvez nós, ou alguns de nós, no nosso meio, hoje ainda conseguimos fechar os nossos olhos diante dessa realidade, não conseguimos enxergar Jesus como o verdadeiro salvador. Não conseguimos enxergar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Não enxergando Jesus como o caminho, a verdade e a vida. O que vai acontecer conosco? O que irá acontecer conosco? Eu digo, nós não alcançaremos a salvação. Não alcançaremos a salvação. Há a diferença de Jesus com relação àquilo que é proposto pelo mundo. Existe uma diferença entre aquilo que é proposto por Jesus e aquilo que é proposto pelo mundo. Jesus, ele é, do alto, como ele diz aqui na palavra de Deus, mas, conforme esse texto de João, quando Jesus for elevado, saberão quem ele é. Só depois. Agora vão ficar nessa dúvida. Mas, mesmo assim, depois da sua morte, o judeu disse, não, ele não é o filho de Deus. É impossível o filho de um pobre carpinteiro, de uma mulher conhecida nossa por aqui, ser o filho de Deus. Então, conseguiram, continuaram a viver na escuridão, não se abriram para a luz. Assim, é claro, nós devemos enxergar a cruz, não apenas para os judeus, mas para todos nós, para todos nós que acreditamos, como esse instrumento divino, esse instrumento mais favorável para se alcançar o conhecimento de quem é Jesus e, por consequência, o conhecimento do Pai. Então, a cruz deve nos levar ao conhecimento de Deus. Deve nos levar até Deus. E essa semana, Semana das Dores, nos leve com Nossa Senhora até o nosso Pai. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. Te aguardo. Palavra do dia com o Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis. Vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens. Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do CineMob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Música Música